Agradeço a sua presença, os deputados que já estão aqui, já vou marcar sua presença e solicito o secretário que faça leitura das atas anteriores. A ata da reunião da Comissão de Tributação e Finanças e Orçamentos, a descoitada da ditadura do Poder de Arte Goiano, ano 2016. Aos 22 de dezembro de 2016, às 18 horas e 23 minutos, ação das comissões de taxa global, ação de setembro da Gênesma, segundo a reunião da Carta Extraordinária, a função de tributação financeiramente do Poder de Arte Goiano, ano 2016, presidida pelo nome do deputado Francisco Júlio, quando eu me apresento os dois deputados, os deputados de Lácio Júlio Redíquico, José Antônio, José Vítio, Mestre Oliveira, Cláudio Mairelles, Jardim Sérgio Neto, José Nelton, Sérgio Guerreiro, Jean Álvaro Guimarães, Doutor Antônio, lhe dada a reunião anterior, colocado o seu voto na sua nova manifestação. Sr. Presidente, deputado Francisco Júlio, declaro aprovada por unanimidade. Em seguida, Sr. Presidente, deputado Francisco Júlio, disse o momento do Poder de Arte Goiano, pediu a palavra o Sr. Deputado Álvaro Guimarães, para devolver o processo nº 28.6, que trata da lei usamentária anual para o processo nº 17, com parecer favorável, que agradece todo o empenho da indicação dos funcionários de comissão, juntamente com a Procuradoria. Em seguida, Sr. Presidente, deputado Francisco Júlio, disse o seu vergonho, matéria para ser apreciada, e coloca em discussão o processo nº 28.8.6, com parecer pela aprovação. O Sr. Presidente declara conforme foi colocado o processo, aprovando a unanimidade. Nada mais a ver na pauta, o Sr. Presidente agradece a presença dos seus deputados, e demais pessoas presentes na exclusão. Isso é a presença de reunião, a extraordinária 18 horas e 36 minutos, para constar a lavrúcia frente à ata, que após lida e achada conforme foi colocada a discussão, a votação aprovada por unanimidade, sabe as presentes, assinada. Ata da 70.5ª reunião, da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, da 10.8ª Legislatura do Poderado Atimboiano, no ano 2017. Aos 15 dias de março de 2017, às 14 horas e 10 minutos, nessas as comissões de texto, o Amaral, o Renzo Souza, a 75ª reunião da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, da 10.8ª Legislatura do Poderado Atimboiano, no ano 2017, presidida pelo novo deputado Francisco Júlio, encontrou com os presentes, os deputados estulares, Renzo Souza, Francisco Lifira, Edwin Leite, Carlos Cabral, Lívio Luciano, e os deputados estrangeiros, Marlos Pereira, Álvaro Guimarães, Santana Gomes, Marquinhos Palmas, esses esses são a titularidade, e Língua TJ. O senhor presidente, deputado, de uniforme, aos senhores deputados, precisa transformação da reunião ordinária, da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, em audiência pública, momento este que, recebemos o senhor secretário José, Fernando Navarrete Pena, secretário do Estado da Fazenda, do Estado de Goiás, e acompanhado por termos da secretaria, do Estado da Fazenda, do Estado de Goiás. Em seguida, o senhor presidente, convida para compor a mesa do trabalho, do senhor secretário José Fernando Navarrete Pena, e registra as presenças dos senhores deputados, do Senel Tati Barreto, Silvio Silveira, do senhor Alfredo Valverde, diretor financeiro da Casa, dos convidados, Odair Marinho da Fonseca, superintendente do Tesouro Estatual, da Secretaria do Estado da Fazenda, Maíra Zagda, Mesquita Moraes, gerente de contas públicas, da Secretaria do Estado da Fazenda, do senhor Paulo Aguiar, gerente de arrecadação da Secretaria do Estado da Fazenda, Sérgio Inácio de Oliveira, chefe de gabinete secretário do Cefaz, feliz perto já como diretor de novos negócios das centrais elétricas de Goiás. Em seguida, o senhor presidente passa a palavra ao senhor secretário José Fernando Navarrete, que através da apresentação em estar e demonstra o cumprimento das metas fiscais referente ao terceiro e quatrimestre de 2016, conselhante que determina, em sexto e quarto, o artigo nono da Lei de Responsabilidade Fiscal ficando assim exposto, primeiro, a estrutura econômica, dois balanços, 2016, a evolução positiva da receita, surpresas positivas ao resultado final, terceiro e o resultado, terceiro e o quatrimestre, quatro conclusões, 2016 foi um ano difícil, quando os resultados vieram, redução do déficit pensamentário, comprimento da meta, resultado nominal, forte capacidade do Estado, 2017 precisa, além da crise, fundamentada, e a necessidade de concentração de tudo em relação à sua gravidade, exaustão financeira do Estado, tendo a ser a publicação dos relatórios resumidos de execução orçamentária do sexto e quatrimestre e de gestão fiscal do terceiro e quatrimestre, publicado no Diário Oficial de Goiás, número 22498, no dia 30 de janeiro de 2017, encaminhado ao Tribunal de Contos do Estado, através dos ofícios número 60 e 61, de 30 de janeiro de 2017, segundo os relatórios de apresentações, estão disponíveis no site, www.cefaz.com.gov.br, www.transparice.goiás.gov.br, terminada a apresentação do senhor secretário, José Fernando Navarrete, senhor presidente, passa a palavra aos senhores deputados para fazer seus questionamentos, Jesus, a palavra aos senhores deputados, Lincoln TJ, Álvaro Guimarães, José Neu, Ossobio Silveira, Santana Gomes, Lívio Luciano, Tati Barreto, e o senhor Félix Bé-Jaco. Em seguida, não houve uma manifestação, não tendo mais nada na pauta da audiência pública, o senhor pretende agradecer a presença do senhor secretário e funcionário secretário de Santa Fazenda, deputados e demais pessoas presentes nessa audiência pública, e declara cerrada a audiência pública às 15h09min, para constar na próxima audiência que, após lida e achada, conforme foi colocada a discussão e votação, aprovada por unanimidade e salva dos presentes, assinada. Ata na 176ª reunião da Comissão de Interpretação, Finanças e Ossalmento da 18ª Legislatura do Poder da Rádio Goiânia, no ano de 2017. Aos 22 dias do mês de março de 2017, às 14h12min, a salva das comissões e terça do laboral rezou-se na 176ª reunião da Comissão de Interpretação, Finanças e Ossalmento da 18ª Legislatura do Poder da Rádio Goiânia, no ano de 2017, presidida pelo novo deputado Francisco Júnior e que contou com os presentes dos meus deputados titulares Edson Souza, Carlos Cabral, Olívio e Luciano, e o deputado suplente da Rádio Goiânia da Rádio, no exercício da titularidade. Em seguida, o senhor presidente informa aos seus deputados presentes que, em atendimento ao ofício nº 11.002.173.2017, Secretaria de Estado de Saúde, considerando o artigo 36 da Lei Complementar, que estipula o gestor a apresentação de diânsia pública até o final dos meses de maio e setembro. em maio e setembro se referindo o relatório detalhado relativo ao quadrimestre anterior e, sendo nessa data de hoje, a apresentação do relatório detalhado terceiro e quadrimestre de 2016. Em seguida, o senhor presidente deputado Francisco Júnior convida para compor a mesa os trabalhos do senhor André Alves dos Santos, gerente de planejamento e finanças da Secretaria do Estado de Goiás, e registra a presença do senhor Edilberto Alexandre Silva e Márcio da Silva Cardoso, coordenadores de projetos da Secretaria do Estado de Goiás. Em seguida, passa a palavra ao senhor André Alves dos Santos, que, através da apresentação Israel demonstra o relatório detalhado de gestão referente ao terceiro e quadrimestre de 2016, referente aos meses de outubro e novembro de janeiro, para encaminhamento ao controle social e apresentação da Casa Legislativa da Lei nº 141 e elaborado de acordo com a resolução do Conselho Nacional de Saúde, ficando-se exposto primeiro votante e fonte dos recursos aplicado em períodos e segundo auditorias realizadas ou em faixa execução, terceira oferta e produção de serviços públicos contratada e conveniada, fazendo nesses os indicadores da saúde, da população e seu âmbito de atuação. Em seguida, o término da exploração feita pelo senhor André Alves dos Santos, o senhor presidente, passa a palavra aos senhores deputados para fazer seus questionamentos, fez uso da palavra aos senhores deputados Carlos Cabral, da sua rede livre, Luciano Henrique Souza. Não houve uma manifestação em não ter mais nada na pausa da audiência pública do senhor presidente. Agradecer a presença do senhor André Alves dos Santos e demais funcionários secretários de Estado de Goiás e demais pessoas presentes a esta audiência. Declaro encerrada a audiência pública às 15 horas e 10 minutos. E para constar a avança brindeada que a voz lida e achada conforme foi colocada em discussão e votação aprovada por unanimidade. Será preso presentes? Assinada. Estas serão as datas da sessão exterior das sessões anteriores lidas e não têm votação. Apresentados favoráveis por distribuição contra as manifestas têm aprovado. e não têm votação para distribuição e devolução de matérias. e não têm votação. que é meu líder, o líder do meu partido aqui nessa casa, presidi nessa comissão. Sr. Presidente, ontem eu tive a oportunidade de participar do café da manhã com o Sítio Fisco, com os agentes da Receita Federal, o presidente de Anápolis, da Delegacia de Anápolis e da Delegacia de Goiânia. E, na ocasião, me foi sugerida uma pauta para que a gente pudesse realizar aqui, junto com essa comissão, eu acho que é oportuno que seja nessa comissão quando se trata de uma comissão que trata de tributação, finanças e orçamento. E é um assunto que tem tudo a ver com a função que desempenha o pessoal do Fisco Federal e, obviamente, também do Fisco Estadual, mas eu gostaria de sugerir para a Vossa Excelência e para a assessoria dessa comissão, que a gente pudesse realizar uma audiência aqui, convidá-los para explicar um pouco mais do trabalho deles, o que pode ser melhorado, o que o Estado pode ajudar, o que essa Casa pode ajudar, fortalecer mesmo, seja no Fisco Federal. Nós temos também o Fisco Estadual, que tem um papel fundamental para a arrecadação e para a fiscalização também. Então, eu gostaria de sugerir a Vossa Excelência uma pauta que a gente pudesse elaborar, realizar uma audiência, convidá-los, participar e trazer mais informações, que eu tenho certeza que vai enriquecer muito o debate, vai enriquecer muito o conteúdo de cada deputado aqui, para auxiliar esse nosso papel com mais excelência e com mais capacidade. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Eu acho oportuna a sua intenção, a sua proposição. E vamos fazer sim, vamos só olhar a minha data, tudo que bom para eles e para nós. Bem, a gente até vem um pouco mais. Hoje, há todo um debate aqui na Casa sobre o papel de determinados órgãos, inclusive as tribunais. Eu acho interessante nós aprofundarmos nisso, estabelecermos bem essa relação, até onde vai a solicitatura da sociedade administrativa, como depois, onde entra os comuns de moda do Estado, os princípios, e também os órgãos federais, para que a gente não tenha motivos mais, que a gente possa induzir em determinados momentos, que aí convênios de colaboração mútua também conseguem. Hoje, no caso da Receita Federal, por exemplo, existe hoje uma boa relação com o Tribunal Eleitoral, por exemplo, existe hoje uma afinação total. E é interessante nós, nós fazemos isso, e nos aproximando e gerando esses tempos de colaboração mútua. Com a palavra, deputado Língua. Sr. Presidente, a intenção é exatamente essa, a intenção do café da manhã ontem, é aproximar nós, a classe política, principalmente os deputados, nós que exercemos o papel não só do legislador, doutor Alfre, mas também dos especializadores. Uma informação que eu não tinha, e que ontem foi passada, e acho que é muito importante, é que, por exemplo, a Operação Lava Jato, do Presidente, ela se deu fruto do trabalho da Receita Federal, os profissionais da Receita Federal, com as informações que eles tinham na mão, passaram isso para a Polícia Federal, e através das informações, eles tiveram condições de avançar, e no fundo, surgiu a Operação Lava Jato. Então, hoje, a Receita Federal desempenha um papel muito importante, da mesma forma também que nós temos, também, o trabalho do subsisto estadual, no combate à corrupção, no combate à desonegação de impostos, e essa casa está aqui também para ser fiscalizadora, e a gente não pode fugir desse papel. Obrigado, Sr. Presidente. Nós agradecemos a suas colocações em Brasil. Os senhores, nós temos como recebidores de diversos projetos para distribuir, mas ainda não se falta a presença de dois deputados para poderos colocarem em votação, processos que estão prontos para votação. Então, eles estão inscritos aos deputados, membros da Comissão de Finanças, e eu já vendo que estejam os gabinéis que já estão aqui na Assembleia, se dirigirem para a sala das opções, para podermos fazer as votações. Caso estejam na casa, eu convido o deputado Carlos Antônio, deputado Charles Benz, deputado Carlos Mereles, Diego Sorgato, Lédio Leite, nosso vice-presidente, deputado Líder Francisco Oliveira, deputado Carlos Cabral, Líder de Sango, César Gumento, Lédio Leite, Lissauer, Marquinho Palmas, Marcos Pereira, deputado Jean, deputado Daniel Versac, deputado Santana Gomes, deputado Wagner, deputado Alberto Aenari, Sérgio Bravo. São esses os membros da Comissão, caso estejam na casa, se dirigirem a as comissões, para podermos falar com os projetos línguas. Com a palavra, deputado Álvaro de Marais. Sérgio Brasileiro, justamente para te cumprimentar pelo trabalho e dizer que quando formos montarem essas comissões, isso não tinha lugar para todo mundo, né, presidente? Muita gente queixando que precisava participar dessa comissão, não só dessa, como também da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e que depois de um debate com todos os líderes e preditários, essa comissão que vocês, excelência, preside, por sinal, preside com muita competência, quer dizer, a gente arruma uma maneira de atender a maioria dos partidos aqui participando dessa comissão importantíssima, que é essa comissão de tributação e finanças. Eu quero também me associar, a vossa excelência dizer que deputados que estão, que são comissões, tem que botar nas suas agendas o dia que vai acontecer e não, para não atrasar os trabalhos. Eu referi o senhor montando decenas de processos, verdade é essa, decenas de processos para serem discutidos, votados, e não é a primeira vez que vossa excelência tenta reunir, tenta reunir com o quórum para discutir, para deliberar, e isso não acontece. Então, eu quero também agradecer o pessoal, todos os deputados e deputadas que pertencem à condição de Constituição e Justiça, que não tem faltado aqui na oportunidade das reuniões. mas existe essa falha em relação à condição que vossa excelência, deputado Francisco Júnior, preside. Então, vou fazer um apelo para que, gente, quando chegar ao final do ano, nós tenhamos aí todos os processos discutidos, votados, e com a situação da pauta esvaziada, a pauta atendida. eu fico aqui as nossas considerações, a vossa excelência e a cobrança para aqueles que, principalmente aqueles que estavam loucos de vontade de participar de uma comissão e agora que são vivos da comissão de tutelares e suprentes, eles esquecem de comparecer. Eu não sei se eu posso dar questão de ordem de uma parte. Não, a questão de ordem de um caso. A questão de ordem de um caso. Obrigado, senhora. A questão de ordem deve ser mesmo, Muito obrigado. Deputado Alves, já está tão somada na presidência, já está, já está, mas deputado, o senhor é muito presente, talvez, muitos deputados mais presentes nas atividades da casa, então, o senhor está de parabéns por isso, mas é bom fazer um esclarecimento que a quantidade de projetos com a conta que se deu na comissão é porque essa é a primeira sessão varda que nós temos este ano, porque nós tivemos uma série de audiências, sessões especiais com audiência pública da Secretaria da Fazenda, depois da Saúde, depois a outra foi a primeira com a eleição, então, na verdade, nós tivemos toda essa dificuldade. E, às vezes, está faltando a comissão de finanças e é que eu faço um ano do elogio do senhor o charme do deputado Álvaro Guimarães porque a comissão de Constituição e Justiça já sobrando coro, a CCJ ela teve coro máximo em todas as sessões até agora, então, está de parabéns ao deputado Álvaro e deve ser depois de entender como é que funciona esse charme do deputado Álvaro Guimarães que está votando a CCJ, deputado Língo DJ. Senhor presidente, eu quero apenas contribuir com as palavras do deputado Álvaro para que o deputado me antecedeu e a verdade é que o deputado Álvaro é um dos deputados mais presentes, mesmo quando não estava presidindo a comissão de Constituição e Justiça e a redação e a comissão vista dessa casa sempre teve muito presente e no passado do senhor presidente nós já tivemos oportunidade de não destacar os deputados faltosos dessa comissão regimento da casa ele previu um número mínimo de presença para que o deputado me amaneça e eu a título de sugestão eu poderia sugerir a vossa excelência que informassem esses deputados é uma briga muito grande que nunca fez para estar presente comissão de ginástica comissão de Constituição e Justiça e tem deputados que simplesmente não vêm na comissão paralisam o trabalho da casa paralisam o andamento dos projetos matérias importantes muitas matérias de autoria dos próprios deputados e eles não vêm aqui para votar para discutir infelizmente essa realidade recorrente aqui na casa mas eu penso que se a gente começasse o presidente a utilizar todos os artifícios e daquele corrigimento interno para ele ver a gente tem condições o deputado Helio Souza também é um deputado bastante presente aqui nessa comissão o deputado Álvaro vossa excelência no passado também o deputado julho da retífica era mesmo dessa comissão também Silvio esteve muito presente então a gente precisa cobrar os seus deputados porque essa comissão não anda nós quatro aqui nós precisamos também do nosso líder do governo dar o seu presente só de sugestão e terá esse palácio do deputado Álvaro Guimarães o que o senhor não vai ter o senhor não vai ter o senhor Obrigado. 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 A palavra, nós fizemos a distribuição de todos os projetos que estavam na pauta, porém, não temos coro ainda para promover votações. A palavra do deputado Eric Sousa. Senhor Presidente, eu entendo que a Assembleia, ela tem tido nesses últimos dias assuntos que são normais em início de cada sessão legislativa. Mas, ontem, nós tivemos no plenário uma polêmica que eu acho que, em discussão dela, tem que ser nas propostas, principalmente da Comissão de Constituição e Justiça, no que diz respeito à elaboração de relatórios. Então, tentou-se valorizar muito, às vezes, a equipe que nós temos em gabinete para resolvermos a questão de relatório de aspecto constitucional ou não e, evitando entrar em polêmica no plenário, que eu entendo que é mais difícil, mas aqui eu quero, inclusive, provocar na comissão que eu vejo uma segurança muito grande, o apoio que a Procuradoria da Casa nos dá em questão de relatórios. Eu já tenho alguns mandatos, já fui presidente da CCJ em boas oportunidades, inclusive também dessa comissão mais especial da CCJ e, no meu entendimento, é nada mais seguro do que uma equipe que é preparada para poder nos embasar. É lógico.